Olá pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Big trazendo mais um episódio da nossa série aqui The Skib Toilet do DaFunkBom E hoje saiu um novo episódio 69, o 69 da parte 1 Finalmente vamos poder aqui acompanhar o que a galera da resistência, dos cameramans Vão conseguir sobreviver mais a um andar aqui desse laboratório secreto dos Skib Toilet A gente lembra que no episódio anterior eles invadiram aí o laboratório E houve muita bagunça cara, muitas referências aparecendo Mensagens secretas rolando, personagens misteriosos Que ficou ainda mais claro quando foi lançado a versão completa da temporada 22 Na temporada 22 tem alguns momentos a mais que só foram apresentados nesse vídeo lá Muito legal, muito interessante E esse episódio de hoje parece ser mais um episódio desse No qual a gente vai passar muito sufoco também No qual a gente vai acompanhar nossos amigos aí invadindo esse laboratório E vamos ver o que vai acontecer Deve estar muito da hora pessoal, não esquece de deixar aquele likezão Caso você seja novo por aqui, pra não perder nada sobre Skib Toilet É uma pena que ele lançou esse vídeo aqui cara, às 6 horas da manhã mano Poxa mano, sabadão a gente tá dormindo né Mas vamos lá pessoal, estamos aqui hoje para poder acompanhar Já fez tudo? Já deixou aquele likezão? Então vem comigo agora cara, vamos assistir o novo episódio 69 Caraca, isso aí dá funk boom mesmo cara? Tá parecendo até vídeo de um estúdio mano Os personagens... Oh, episódio sombrio hein Cara Mano, a maneira que aquele cara... Eita bicho, olha ali velho Cara, isso aqui é uma prisão mano Uma prisão dos Skib Toilet Deu então um laboratório... Não, é prisão cara, o cara ali pegando fogo Parece... Não, é um laboratório, deve ser vários experimentos Às vezes tem até experimentos que deram muito ruim né Oi cara Caveirão brabo Não sei se essa música que tá tocando Toca pra eles também Mas eles estão dançando Ele dessa vez... Eu queria saber de onde é que esse cidadão tirou uma clava cara Ah não cara Mano, é tipo uns... Um zumbizão, sei lá Uns experimentos muito bizarros Com braços metálicos Parecendo com os... Os robôs de... Exterminador do futuro Lá vem eles Vamos meus amigos, corre Ah, vai dar muito ruim cara Quando eu vejo essas coisas acontecendo cara Isso, boa garoto Parece que é o Michael Jackson ali chegando cara Não, não para pra dançar cara Não para mano, corre Nossa, o Michael Jackson pegou ele cara Vai dar muito ruim É certeza que vai Nossa, ainda tem dois correndo Calma Calma Ah, eles já estão nonificados Não, velho Não, mas não dava tempo também não É, eu acho que você fez certo Ué Mas não dava tempo, boy O bicho chegou primeiro do que eles na porta Eu não achei que foi traição Eita É Michael Jackson mesmo É o cabelinho cara Mais um episódio muito brabo aqui do Dafan Que bom E esse episódio ele está trazendo um tom muito mais dark Muito mais sombrio Com tom vermelhado também Com aquele... Coisas bizarras acontecendo nesses episódios aqui A gente vai tentar dar uma analisada e tentar ver o que tem de segredo aqui nele Vamos ver se a gente já descobre em apenas um vídeo só E se por acaso eu deixar alguma coisa passar Você já deixa nos comentários aí A sua opinião sobre esse episódio de hoje Se você gostou ou não gostou E deixa aquela teoria brabíssima também para o futuro da série E se por acaso agora na análise que eu vou fazer Ou seja, deixa nos comentários se eu deixei alguma coisa passar Ou como de costume sempre me corrijam Se por acaso eu falar alguma coisa errada Combinado? Então vamos lá pessoal Vamos analisar esse episódio 69 A parte 1 Agora mesmo E o episódio já se inicia com um dos cameramans sendo atacado E eu acho que esse personagem Esse primeiro esquiva de toilet que aparece É uma referência ao icônico Icone da Valve Pra quem não conhece Antigamente, eu não sei se ainda hoje tem Existia essa imagem desse homem Com essa válvula no olho Que é da Valve Da Steam E esse mesmo esquiva de toilet Ele possui uma válvula Muito semelhante A da Valve Antiga produtora de muitos jogos Principalmente de Half-Life Como o jogo também é muito se baseado Nos personagens de Half-Life Então o da Funk Boom aproveitou isso aí E colocou também na sua série como uma referência Legal Durante a luta O cameraman Ele tira umas garras da sua mão Parecendo com as garras de Adamantia Do Wolverine Isso aqui poderia ser uma referência Ao Wolverine Dos quadrinhos Poderia sim E eu vou te dizer porquê Essa semana Ocorreu um dos maiores vazamentos Da indústria dos videogames Dos videogames A Sonic Games Conseguiu ser hackeada Pelo grupo de hackers E que foi vazado Diversas informações sobre projetos Do jogo De jogos Até 2030 No meio de tudo isso Tinha muitos projetos de futuros jogos Do Homem-Aranha Muitos Até multiplayer E algumas coisas a mais Mas o mais vazado Foi simplesmente o conteúdo Sobre o novo jogo do Wolverine Essa semana Vocês veem A gravidade De tanto Que foi o vazamento Além de vazar Vídeos de gameplay De um jogo Que ainda vai ser lançado Em 2026 Os caras conseguiram vazar Uma building Do jogo Jogável Então já existe O jogo Que só vai ser lançado Em 2026 Já tem gente Jogando Essa building Vazada A building Do jogo Do Wolverine Então eu não duvidaria Nada Eu sei que ele já apareceu Em outros episódios Com garras também Só que aqui ficou Bem mais nítido Ainda mais a maneira Com qual ele apresenta Essas garras Nesse episódio Eu lembro demais E eu acho que não é Coincidência nenhuma Isso aqui E durante a luta A continuação dela Eu não sei da onde É que esse cidadão Puxa uma clava Uma arma medieval Aqui no meio Do rolê rara É sério A gente vai ter Umas caveiras Aí no chão Uma parada Bem sombria Pode ser que ele tenha Arrumado essa clava Aqui no meio Do rolê E tá usando ela aqui Só achei bem bizarro Isso aqui Uma arma bem Bem medieval Bem Dark Souls Está aqui no meio Desse episódio O episódio continua E vai ter vários momentos Da galera lutando aí E vai ter uma referência Muito grande Ao episódio 69 Ao número 69 No qual eu não vou me atrever A explicar E nem mostrar Onde é que tá Nisso aí Mas tá aí Ah mas eu tenho Comentar que eu achei Extremamente desnecessário Mas o meme existe E o da Funk Boom É zoeiro E é claro Que ele não ia deixar Passar essa oportunidade Pra meter o 69 Nesse episódio também E a partir desse momento Vocês vão começar A conferir o show De horrores Que vai ser Esse episódio aqui A gente tá invadendo Um laboratório Então vocês se preparem Porque vai ter muitos Bichos bizarros Aparecendo daqui em diante E a galera vai progredindo Nesse laboratório Do que vai progredindo Eles conseguem ver Que tem várias celas Com vários experimentos Desquibitórios Que possivelmente Deve ter falhado Mas eles deixam aqui As cobaias Para ver como é Que eles vão sobreviver No futuro Ou se não vão Eu acho meio difícil Alguém sobreviver A alguns experimentos Desse aqui Mas é bem bizarro Isso aí Uma coisa que eu venho notando Nesses últimos episódios Esses dois Três episódios Últimos aí É que o The Funk Boom Ele tá tentando trazer Algo lá do começo Da série Que é os memes Os últimos episódios Principalmente quando Vem os titãs Eles são episódios Mais de ação São episódios mais sérios No qual não há espaço Muito pra isso Só que quando Entra em cena Os cameramans Isso fica muito mais fácil Fica mais suave De introduzir Esse tipo de Brincadeira Nos seus episódios E aqui eles voltam Novamente a fazer As dancinhas Tão famosas Que tínhamos aí Nos primeiros episódios Até o episódio 60 talvez Ainda tenha alguma coisa 50 e pouco Ainda tem algumas dancinhas Mas tava meio sumido Até porque A gente não tinha Tantos episódios Mais com os cameramans Os agentes Assim né É legal Ver o The Funk Boom Tentando resgatar Isso ainda Na sua série Mesmo nos dias atuais Na sequência Eles entram no local Que parece um galpão Parece uma sala Com vários cilos E uma porta gigantesca Na parte de baixo Você vê algum sangue Parece uma sala De contenção Nesse mesmo ponto A galera é atacada Pelo esquiva de Thor De mutante Que consegue com muita facilidade Estar derrotando um deles E eles vão revidar É claro Que o cameraman ninja Junto com o Speakman Consegue derrotar ele Com uma certa facilidade Mas esse personagem Tem algo interessante também Como eu sou tiozão É claro Que eu pego umas referências Às vezes Que a galera Pode não pegar Esse esquiva de Thor É uma referência Ao T-800 Pra quem não sabe O que é T-800 É o modelo Do exterminador do futuro Lá do primeiro Exterminador do futuro Com Anos Schwarzenegger Pois é cara Você percebe Pelos braços Metálicos dele Braços Cibernéticos Pode ser Pode ser que não seja Pode ser que não seja Mas lembra muito demais Esses personagens Tão icônico Da cultura pop Na sequência É libertado Todos os esquivitólicos Que estavam presos Nessas celas E os cameramanos São atacados Por todos Nesse momento Soltam o alarme No qual liberta Todas as celas E o show De bizarro De bizarrices Começa Cara Aparece todo tipo De esquivitólicos Até um esquivitólicos Que tem a face Do Michael Jackson Cara O Michael Jackson Não morreu Ele estava preso Na base Dos esquivitólicos Cara Isso é muito bizarro Isso é bizarro demais E eu acho que agora Chegamos no momento Principal desse vídeo Que é os dois Cameramans Correndo E o Speakman Fecha a porta Antes desses caras Tentarem Superviver O cameraman ninja Não gosta nada Disso E vai pra cima Dele E mostra Que está furioso Com a atitude Do Speakman O que é meio estranho Da parte do Speakman Vocês acham Ou não acham Hum O que vocês acham Sobre isso aí Na minha opinião Eu acho Que o Speakman Ele fez a coisa certa Porque Mesmo Que se ele tivesse Deixado a porta aperta Não daria tempo Dos cameramans Chegar É claro Que no momento Do calor Da batalha O cameraman ninja Ficou pistola E claro Que ele queria Tentar salvar Seus amigos Até porque Nessa batalha Pessoal Eles perderam Muitos Cameramans Muitos Da galera toda Que entrou Dentro dessa base Apenas Cinco Sobreviveram Três Cameramans Normais O cameraman ninja E o Speakman Na verdade O outro cameraman Que é o cara Que abre as portas Também Ficou Sobreviver No caso São dois normais Um que é O agente secreto E o Speakman E o ninja Pois é Nesse ponto aqui O da Funkbum Pode ter feito isso aí Mesmo Pra galera Criar esse tipo De teoria Que o personagem Podia ser um traidor E algo do tipo Mas eu acho Que eu consigo Perceber mais A parte da sobrevivência Que ele vê Que ele vê Que eles Não vão conseguir Sobreviver E fecha Uma porta A tempo Eu acho Que ele fez A coisa certa Só que O cameraman ninja Ficou furioso Quem não ficaria Nesse momento Mas é Sobre esse ponto Em específico Eu quero saber A opinião de vocês O que vocês acham Sobre isso Vocês acham Que tem alguma coisa Acontecendo aqui O Speakman O Dark Speakman Está escondendo Algo a mais Será que ele realmente Pode ser um traidor Aqui Eu sinceramente Não acredito nisso Eu não vejo Por que desse personagem Ser um traidor Ao longo desses Tantos episódios Que ele está Conosco Ele fazer isso Não teria Uma justificativa Nenhuma Nenhuma A menos que o Dark Funkbum Invente alguma coisa Muito doida Faz Venha dizer Que esse personagem Na verdade O tempo todo Era outro personagem Disfassado E era Na verdade O O Câmeraman De lado De terno marrom Só que agora Está com Um disfarce Será Será que é algo Assim que aconteceu Não sei Estou 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 Viajando Aqui Agora Vamos falar Sobre esse final E essas criaturas Cara Aqui Não tem como É muito Bizarro Ele sabia Exatamente O que estava Fazendo Ele queria Causar Muito Desconforto Na hora Que meteu esses personagens nesse episódio Michael Jackson, normal, já é meio bizarro, cara E me lembro muito daquele jogo lá Do We Are Walking lá, que eu esqueço até Que tinha um Michael Jackson que perseguia a gente Que era bem bizarro, cara Mas enfim, esse Michael Jackson parece muito forte E eu acredito que ele só vai aparecer nesse episódio Não é tipo de personagem que irá aparecer ao longo da série Normalmente personagens assim só aparecem em um episódio E não aparecem mais Igual aquele youtuber que parece Jesus e apareceu naquele episódio Deu um problema tamanho do mundo, puta funk boom A série quase que foi cancelada naquela época também E eu acredito que esse tipo de coisa também não vai trazer mais Esse tipo de personagem Pode ser que ele traga de novo? Pode, pode ser depois de alguns episódios? Pode, pode ser que sim Mas gostei da referência Eu particularmente gosto muito do Michael Jackson Gosto demais das músicas dele E vê-lo aqui, só não assim Assim ele tá bizarro demais, cara Muito bizarro E como eu falei pra vocês agora há pouco Somente 5 sobreviveram De mais de 10 personagens De mais de 10 cameramãs Que entraram dentro da base dos esquivitórios Apenas 5 sobreviveram Quantos andares ainda temos aqui? Quantos desafios ainda vão ter que passar Para até então chegar no cientista Skibit E dar um fim de uma vez por todas Nisso que está acontecendo Que já vem se caminhando ao longo de muitos episódios E um detalhe interessante também O que será que está acontecendo com os Titãs? Por que os Titãs não estão aqui ajudando? Será que ainda estão brigando lá Com outras aberrações lá Do G-Man Que deve ter aparecido lá Outros clones do G-Man Será que já apareceram? Será que vamos ter também Uma possível atualização A atualização do Spikman? Pois é, essa daqui é novidade Houve aí no Telegram O próprio DaFunkBoom Falou com a comunidade Perguntando se a galera gostaria De ver uma nova atualização do Spikman Pois a atualização do Spikman Já está demorando muito tempo a sair Já tivemos a atualização do Cameraman Titan Já tivemos a atualização do TV Man E agora falta somente o Spikman Só que neste momento agora Eu acho meio difícil isso acontecer Já que eles estão praticamente acontecendo Em tempo real Todas essas lutas Essas batalhas Essa invasão Se a série não acabar agora O que eu acho que não vai acabar Mas meio que deixa assim Meio que parece ser que vai acabar Dá essa sensação Pode ser que no futuro A gente veja aí um novo Spikman Muitos desses novos episódios Eles vêm com uma certa Referências aí Aos vídeos do Doom Studio Que é um canal que faz outras animações também Que é vídeos feitos por fãs De Skipper e Toilet E é muito bom E eu percebo que sim Tem algumas referências hoje em dia Que pega lá Esses episódios mais dark Que nem esse daqui de hoje É muito o que acontece Naqueles episódios lá do Doom Studio Que ele vem fazendo ultimamente E o Spikman da série deles Já recebeu uma atualização top Uma atualização na qual ele usa até a armadura Do Isaac Do Dead Space O que é muito legal Porque eu sou muito fã de Dead Space E achei uma adição muito top Muito top mesmo Falando nisso saiu o episódio ontem E a gente já tem vídeo aqui no canal Dá uma conferida aí Tá bom? Episódio 69 A parte 1 É um episódio legal É um episódio bacana Mostra um pouco mais aqui Como é que tá sendo Aqui invadir a base Dos Skipper e Toilet Muito legal Umas percas aí Aconteceu de alguns cameramans Personagens bizarros Aparecendo E deixando aqueles mistérios Mais uma vez Nesse episódio Será que temos um traidor? Será que não? Será que no calor da batalha Isso foi necessário acontecer Para a sobrevivência do grupo? Deixe aí nos seus comentários Eu quero saber a opinião De cada um de vocês Antes de tudo Quero desejar para vocês Um Feliz Natal Para cada um de vocês Muito obrigado Por nos acompanhar aqui Ao longo desses anos Muitas felicidades Muitas festas Para vocês aí Tá bom? Eu vou ficando por aqui Um abraço a cada um de vocês Valeu Falou! Tchau!